Vem o mundo desabando em mim Fechei os olhos pra não ver, você ali a mim dizer, tudo acabou Vi que tudo estava escuro, o sol não mais brilhava, eu juro Tentei me segurar pra não cair ou acordar Pensei que era só um sonho, mas era real Você dizendo adeus Tentei te abraçar, perdi uma explicação As lágrimas rolando cortavam o coração Você não me atendeu, só disse mais uma vez Adeus Acho que o chão sumiu, já não me sentia mais Tudo em mim era um vazio, fugiu a minha paz Vou entender o que aconteceu O que aconteceu Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem Se um grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem Se um grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem Se um grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem